Recado do Telespectador DDD3399111443, enche o telão! Boa tarde, Nico! Estou aqui pra dizer que meu melhor momento do dia é quando assisto o BG. Pronto! Pronto! Aí! Nico, você não é dessa... Ó, o que que é isso? Não sou dessa... Ai, que conversa é essa? Olha lá, ela falou lá, ó, você não é dessa. Olha lá, não sou mil também, não. Olha lá, tirando as credenciais todas que eu custei conseguir, não existe nota. É imensurável. Não se compara a ninguém. Olha! Que homem. Espero começar 2024 com sua presença em minha casa, como sempre. É, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. É, porque... Aqui não vão estar... No dia primeiro, que dia que vai dar primeiro? Segunda-feira? Você vai estar aqui? Eu também estarei, se Deus quiser. É. Nico, olha meu netinho. Ó, o Theo, o Theo. Ele fez três vezes sábado e já está nascendo os dentinhos. Ó, tá tudo precoce hoje, né? Rapaz, quando eu nasci, demorava... Ó, Gabigol, você demorou quanto tempo para nascer dente? Hã? Olha lá, um ano e meio. O meu, na minha época, demorava três anos para ter dente, ó. Demorava quase um ano para abrir o olho, sabia não? A mãe andava com a criança, né? Vou lá visitar a dona Raceira, porque o menino dela já abriu o olho. Aí, ó, manda um balanço para a mamãe Regina, ela te adora. Mamãe Regina, um beijo, tá? Sou a Cida de Freira Inocência, obrigado por sua atenção. Que Jesus abençoe sempre sua vida. Um abraço. Te adoro muito e não peço segredo. Tamo junto, hein? Tem segredo entre nós, não. Você ama e tá amado. Boa tarde, Nico. Assista o seu programa todos os dias. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Elizabeth? Tamo junto. Manda abraço para o bairro Silvio Pereira 2, em Coronel Fabriciano, Elizabeth Toledo. Vamos mandar um balanço. Balanço para o Silvio. O bairro chama Silvio Pereira 2. Aí lá, Moninha, lá também tem um, dois, três. Que nem aqui, Morada do Vale, um, dois, três. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem? Aqui é o Ronaldo, do bairro Bela Vicente Timóteo. Canta parabéns pra mim. Ontem foi meu aniversário. Obrigado. Você e sua equipe são nota mil. Parabéns pro Ronaldo. É, diretor, você apertou um negócio aí dentro do meu ouvido. Aí, rapaz, faz comigo não. Vamos cantar pra ele. Parabéns a você, nessa data querida. Muita felicidade. O cara, ele aperta, ele aperta o negócio. Canta dentro do meu ouvido, rapaz. Diretor, quando tem emoção aí, canta mais longe. Vamos de novo. Parabéns a você. Aí, levinho, diretor. Há que endurecer sem perder a ternura. Boa tarde, Nico. Sou Gisele de Patinga. Manda um alô pra mim. Você anota mil. É a Gisele com S e um L. A nossa, a outra, é a Gisele com Z e dois L's. Parabéns. Parabéns não. Eu pedi um alô. Um balanço. Tô, achei que é aniversário. Balanço. Dá um abraço nela. Vou dar um abraço nela. Gisele com S. Um beijo pra você, viu, Gisele? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou de Conselheiro Pena. Conheço demais, hein? Conselheiro Pena. Assista o Balanço todos os dias na hora do meu almoço. Maria. Beijo pra você e pra Conselheiro Pena. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Estou aqui nos Estados Unidos. E todos os dias eu acompanho o seu jornal sensacional. Manda um abraço pra galera de São José da Safira. É o Moisés. Ah, o Moisés tá cortando a alta na Foundation lá, ó. Aí, ó. Aí dá dinheiro, hein? Aí. É o Moisés. Foundation dá dinheiro aí, hein, papai? Eu tô ligado. Já rodei aí, já me falaram. É, se nada der certo aí, ó. Partiu. Tamo junto. Ô, Moisés. Depois você manda uns dólar pra nós aí, Fifi. Um beijo pra São José da Safira. Aos nossos brazucas que estão aí desbravando. América, a terra do tio Sam. Que Deus abençoe vocês, tá? Como dizem por aí. God bless you very much. Sucesso pra vocês aí. Próxima. Olá, Nico. Sou o Paulo César de Toflotone. Manda um abraço pra minha mãe, Vani. Mamãe Vani, em Toflotone. Ó o Paulo César mandando abraço pra senhora aí. O Paulo César tá de boa. Tô legal. Tamo junto. Vem comigo. Daqui a pouco tem mais recado do telespectador no 99111 1443. Agradecendo você que acompanha a gente na fanpage, no Facebook. Não me abandone, tá? Você que está no arroba TVLashOF no Instagram. Vamos interagindo aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.